Eu sinto falta aqui nesse palanque do Partido da República. Eu brinquei com Henrique em vários lugares. Ele ganhou, eu ganhei, comi o Panema, comi o Cearamirinho, comi o Brevinho. Ele ganhou em Cruzeita e ganhou quase o Cilindó em Rio. Mas, nem o prefeito de Panameria, nem a prefeita de Brevinho, nem o prefeito de Upanema, deixaram de São Gonçalo, que a gente já era aliado. Deixaram de reconhecer que o Rio Grande do Norte precisa de Henrique. E pedi voto contra ele, mas o povo não me atendeu. Eu procurei medirinho, Henrique. Procurei. Disse da importância da gente nos ouvir. Eu procurei Joaquim, que travou uma luta por você, e o povo preferiu você. Eu vim com Joaquim várias vezes, dizendo que nós precisamos nos unir, porque Henrique é o único que tem capacidade de tirar esse estado da situação que está.